Música Encaixar perfeitamente aqui a nossa barra. Vou isolar esses dois objetos aqui agora, para a gente poder ver melhor. Vejam aí que a ideia aqui é encaixar dentro da barra. Encaixamos aqui certinho. Vou deixar levemente encostado. Ok. Vamos lá na vista novamente completa, sem o isolamento. E aqui eu vou aproximar agora para poder fechar esse buraco que ficou aqui no canto. Então vamos aproximar aqui no eixo X. Aqui em relação à altura, aparentemente está bom. Podemos reduzir ou aumentar aqui no valor amal. Então vejam aí que reduzindo ou aumentando, ele vai aproximar o máximo possível. Aqui para mim aparentemente está bom. E agora é só para fazer a parte do portão social. A parte do portão social, ela é mais fácil. Então vocês vão notar aqui que eu vou primeiramente marcar o local que eu tenho que retirar a linha. Então eu vou marcar aqui através da seleção. Vou selecionar essa edge. Vamos isolar essa linha. Isolei essa linha. Vou vir aqui nessa edge aqui e vou dar um divide. Divide 2 novamente, tá? E aqui eu vou separar essa linha. Separei essa linha, posso selecionar esse segmento e dar aqui um detach. Então vamos procurar o botão detach, logo abaixo aqui do divide. Separamos essa linha. Agora aplicamos novamente o extrude. Veja que a linha está separada aqui para a gente. Vamos posicionar ela mais ao lado, para ficar mais fácil de entender aqui. Ok. Vamos visualizar tudo novamente. Temos aqui a chapa já colocada no portão. Agora eu tenho que colocar a chapa no portão social. Mesmo procedimento. Vamos aplicar aqui o extrude. O valor do extrude vai copiar o último valor que foi utilizado. Vamos posicionar aqui sobre o local do portão, onde vai ficar essa chapa. Então vou posicionar mais ou menos aqui. Vejam que essa chapa aqui também, esse metalom aqui, esse perfil não está encaixando. Então vou aumentar o valor dele um pouquinho. Vou colocar aqui 200, 2455, foi pouco, 58. Vou copiar esse valor aqui e vou colocar do outro lado também. E aí essa cópia aqui ajuda a ter o mesmo tamanho. Já no portão, nessa chapa aqui, nós temos que recortar agora essa parte que está transpassando. Então primeiramente eu vou reduzir o tamanho da altura. Vamos reduzir a altura aqui até manualmente mesmo. Então vejam aí que a chapa agora está encontrando perfeitamente. E vamos reduzir agora a largura. A largura, conforme eu expliquei para vocês no anterior, nós vamos visualizar aqui através do F3. Vou marcar qual a line que eu quero retirar, que seria essa daqui. Damos um divide com valor 2, separamos os dois objetos. Excluímos essa linha que não vai ser mais utilizada. E aplicamos o extrude novamente. Agora falta só um detalhe aqui para a gente poder terminar essa parte da modelagem. Vocês vão notar que essa chapa, ela possui um lado aqui visível, mas o outro não. Então esse outro lado aqui seria um lado que não possui malha. Como que eu vejo isso, Daniel? Na própria renderização. Se você renderizar aqui, vou fazer um exemplo para vocês. Vamos colocar um box de um lado e um box do outro. Então esse box aqui eu tenho que colocar mais por aqui. Ok. Se eu renderizar agora essa imagem, vejam que não aparece do outro lado. Vamos ver aqui agora. Nessa renderização já aparece do outro lado. Isso porque a nossa malha só tem um lado aqui visível. Se eu sair aqui da visualização indefinida, no caso do High Quality, vamos colocar em Standard, vocês vão notar que aqui fica preto. Isso significa que só possui um lado da malha. Para a gente poder corrigir isso, vou selecionar as duas chapas, vamos isolá-las. Vamos voltar aqui no Editable Line. Editable Line, selecionamos a linha por completo. E vamos aplicar o nosso Outline. Então Outline, vou colocar aqui o valor de 1 cm. Vejam que dobrou aqui essa chapa. Agora aplicamos o Extrude. E faço o mesmo processo aqui na outra Spline. Editable Spline. Vamos vir aqui em Outline, colocamos o valor em 1. E aplicamos o Extrude. Agora sim, dos dois lados aqui nós vamos conseguir renderizar perfeitamente esse portão. Claro que se você for utilizar uma renderização somente de um lado, não precisa fazer isso. Mas se for renderizado dos dois lados, aí sim, será necessário fazer isso. Para a gente poder finalizar aqui, eu já vou desenvolver para vocês a roldana. Então vou tirar aqui esses box, Vista Front. Aqui nós vamos fazer essa roldana, então vou utilizar essa referência aqui ao lado. Então vamos lá no nosso painel Create Shape Line. Vamos criar uma linha a partir desse ponto aqui. Então vou criar aqui uma linha, pressionando o botão Shift, para que essa linha fique em ângulos retos. Aqui eu vou fazer aqui uma leve concavidade, só para simular aqui o que seria o nosso rolamento. Então vou fazer aqui essa leve concavidade. E aqui, como vocês podem ver, a nossa roldana praticamente está pronta. Vamos visualizar aqui através do F3. Vou criar uma cópia primeiro, botão Mirror, Cópia. Vamos arrastar essa cópia para o lado aqui e vamos juntar esses dois objetos agora através do Itest. Juntamos esses dois objetos, agora vamos juntar aqui os pontinhos de Vertex, pois eles estão separados. Então selecionamos os dois. Damos aqui um Veld, ok. Próximo passo agora é aplicar a nossa ferramenta Litler. Então vamos aplicar a ferramenta Litler, só que antes eu vou posicionar aqui esse ponto pivô, esse ponto central, mais aqui nesse ponto extremo aqui da parte mais baixa. Então vamos colocar aqui através do Hierarquia, Efecto Pivô Only e vamos posicionar aqui o nosso ponto pivô nessa linha aqui. Eu usei a ferramenta Snap para poder travar aqui perfeitamente. Agora sim. Vamos lá no nosso painel Modify. Então vamos aqui em Modify, Modify List. Procuramos a opção aqui, o modificador Litler. Modificador Litler. Vamos escolher agora a direção, X, no caso, Y ou Z. Neste caso o X me atendeu, vai criar aqui o formato da roldana. Agora habilitamos a opção Weld Core para fechar o buraco e Flip Normals, para poder dar um flip na malha. Agora é só aumentar aqui a resolução. Vou colocar 64 e temos já a roldana. Um detalhe importante aqui que ainda dá para mexer é aumentar aqui o tamanho dessa parte de fora, que seria aquele encaixe, como se fosse um parafuso ou um pino que vai entrar lá no portão. Então aqui no nosso Editable Line, vou selecionar aqui essas duas Edges ou Segmentos e vamos aumentar aqui. Agora vocês vão ver que conforme aumentamos, esse valor aqui também vai aumentar. Voltamos aqui em Litler, nosso objeto está pronto. Vamos tirar ele aqui. Vejam que tem uma pequena linha aparecendo aqui. Essa linha aqui parece que é alguma coisinha que está acontecendo. Vou trabalhar aqui no meu Axis. Essa linha aqui provavelmente é por causa do Litler. Enfim, vamos converter agora como Editable Poly. E essa linha sumiu, certinho. Então aqui a nossa roldana está pronta. Vamos girar essa roldana a 90 graus. Ok. Vista Front, botão F. Vamos lá no portão agora. E vamos colocar essa roldana no portão. Então vou colocar de volta no local. Vejam aí que eu posicionei de volta. E agora vamos posicionar a roldana lá no mesmo local também. Então vamos posicionar essa roldana aqui. Vai ficar mais ou menos nesse ponto. Aqui. E a outra roldana, copiamos ela. Colocamos aqui na parte de trás. Agora o alinhamento dela, nós vamos fazer na vista Left. Botão L. Então, botão L. Alinhamos ela com o portão. Para poder ficar certinho aqui agora. Vejam que aquele pino central do rolamento deu certinho aqui. Que seria a parte de solda. Aqui temos o portão já criado. Por fim, vamos fazer o batente. Então na vista Top, eu vou fazer aqui uma espécie de letra U. Eu vou fazer aqui uma... Através do retângulo. Fazer aqui uma letra U. Criei aqui a minha primeira parte do retângulo. Converti como editable spline. Vou deletar esse segmento aqui de dentro. Selecionamos os pontinhos de Vertex e aplicamos um Fillet. Aplicamos agora o Outline. Então até aí vocês já vão perceber que tudo que nós fizemos foi só repetido. Certo? Vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho para ficar bem justo. E aplicamos agora um Extrude. Então um Extrude. Vamos ver aqui na vista lateral. Aqui será o batente. Onde o portão fecha. Para vocês que tem portão de garagem aí nas suas casas. Vocês vão notar que todo o portão tem essa parte que se chama batente. Onde ele vai, de certa forma, bater aqui para poder fechar. Vou reduzir o tamanho dele também. Para poder finalizar agora, vamos fazer a guia desse portão. Então a guia é bem simples. Na vista front, mais uma vez, botão L, aliás, vista left. Vou criar primeiramente aqui a parte que vai entrar na guia. Eu vou fazer aqui uma espécie de um T. Vamos juntar aqui um retângulo na base, um retângulo para o alto. Como se fosse aqui um T. Vamos juntar aqui esses dois objetos. Editable Spline e TET. Vamos dar aqui um TET separado. E agora a ferramenta Trim. Ferramenta Trim também nós vimos bem detalhadamente sobre ela. Podemos já juntar agora esses dois objetos com a ferramenta Weld. E aqui vocês vão notar também que o Weld está muito forte. Então reduzimos o valor aqui para 1 e aplicamos. Agora sim. Vou distanciar esses pontinhos aqui um pouquinho. Estão aparentemente muito próximos. Vamos marcar aqui como Lines. Agora sim. E a esse objeto vou aplicar aqui um Extrude. Vamos lá em Extrude novamente. Vocês vão notar que tem muita repetição dessa ferramenta. Mas essa repetição ela é necessária. Então aqui temos a nossa primeira guia. Vamos colocar aqui umas três guias aqui nesse portão. Então temos três guias aqui. Uma no início, uma no meio e uma no final. E agora vamos fazer aqui a parte onde as guias vão passar. Então botão L novamente. Vou criar aqui um novo retângulo. Mais ou menos aqui no tamanho da barra do portão. Imitando aqui o tamanho da barra. Só que nessa guia aqui vamos converter como Edit Table Spline. Vamos fazer aqui um recorte através do botão Divide com valor 2. Vou deletar esse segmento. Selecionamos aqui os pontinhos de Vertex e aplicamos o Fillet. Filletamos aqui. Agora selecionamos todo o objeto e aplicamos o Outline. O Outline vai criar esse efeito de cavidade interna ou externa no caso. E para finalizar aplicamos o Extrude. Então aqui vocês vão notar que nós criamos na verdade um efeito mais próximo do técnico do que do design. Na parte do design não há necessidade de deixar esses buracos. Até pela economia mesmo de malha. Você não precisa criar tantos polígonos para poder fazer um modelo. Você apenas vai apresentar o que está por fora. Mas no nosso caso aqui eu estou fazendo para vocês até mesmo por questões de conhecimento. Para que vocês entendam melhor a ferramenta. Nós possamos assim navegar um pouco mais nela. Então vocês viram aí que o nosso Edit Table Spline é bastante complexo. Ele tem bastante funcionalidades aí. Vou aumentar um pouquinho mais aqui o valor Amount. E agora eu vou criar o trilho para a gente poder finalizar esse estudo. Então botão L novamente. Vamos lá na base agora. E eu vou criar o trilho aqui abaixo da roldana. Então vocês sabem também que o trilho seria aquela peça triangular. Ou pode ser cilíndrica também. No caso aqui eu vou fazer triangular. Então vou converter esse retângulo como Edit Table Spline. Vou dividir aqui a parte central dele com um segmento somente. Vamos deletar esses vertex ao lado. Marcar todos os vertex como Corner. Ou Canto aqui no caso. Selecionamos o vertex superior. E aplicamos um Fillet. Para poder suavizar aqui essa borda. Enfim colocamos aqui bem próximo do nosso trilho. Nosso trilho da nossa roldana aliás. E aplicamos o Extrude. Agora vamos ver qual que é o efeito que nós temos. Vejam aí que neste momento. O trilho do portão. O portão e o social estão prontos. Agora para a gente poder finalizar. Vamos fazer aqui alguns agrupamentos. Então vou selecionar o trilho. A parte superior aqui da guia. E o batente do portão. Esses três objetos aqui. E vou agrupar. Então vou fazer aqui grupo. Vamos colocar como grupo 01 mesmo. Aqui no portão. Eu vou fazer mais uma seleção. Então vou selecionar toda a estrutura do portão. O que nós chamamos aqui de estrutura principal. Vocês vão ver aí que essa estrutura também é composta pelas roldanas. Então aqui temos toda a nova estrutura do portão. Vou agrupar também. Fazemos aqui um novo grupo. E finalmente vamos agrupar aqui o portão social. Por que eu estou fazendo isso? Será por quê? Aqui como vocês vão notar. Nós vamos ter mais liberdade em poder editar esse objeto. Então eu selecionei aqui agora o portão social por último. Vamos agrupar esse portão social. E para finalizar eu vou posicionar aqui esse ponto pivô. Então vamos lá na hierarquia. Effect Pivot Only. E vamos posicionar o pivô aqui ao lado. Então na vista front. Eu vou posicionar mais fácil esse pivô. E aqui vocês vão reparar. Que agora eu tenho a liberdade de poder fazer a abertura do portão. Então vejam que o portão ainda está entrepassando aqui nessa parte do polígono. Ele está entrando aqui nesse objeto. Mas eu não quero isso. Então aqui pela vista front. Não vai dar para perceber. Vamos dar um giro aqui na câmera. E eu vou posicionar esse pivô aqui um pouco mais para fora. Como se ele estivesse aqui no local da dobradiça. Então vamos posicionar ele aqui para fora. Está mais ou menos nesse ponto aqui. Não precisa ficar muito exato. E agora vamos fazer a abertura do portão mais uma vez. Então estou determinando que o portão vai abrir para esse lado. Como vocês podem ver aí. O portão abriu sem entrepassar aqui nessa parte desse objeto. Então vocês entenderam aí. Eu espero que tenha ficado bem claro essa parte. Para a gente poder fechar essa modelagem também. Para que você possa até fazer umas animações aí. Eu vou linkar esse portão social no meu portão principal. O portão grande. Então vamos com a ferramenta Select and Link. Vou linkar o portão social no portão grande. E o meu portão grande eu vou linkar aqui na parte do trilho e da guia. E assim nós podemos arrastar o portão grande aqui que ele vai abrir. Perfeitamente podemos abrir também o social individual. Agora vamos fazer essa animação aqui. Vamos habilitar o Auto Key. Vou fazer a animação do portão abrindo e fechando. Então aqui ele vai abrir e vai fechar. E depois nós vamos abrir o social. Então aqui no social ele vai abrir também. E vai fechar em seguida. Vamos criar aqui uma cópia dos keyframes. Perfeito. Agora vamos ver como que vai ficar essa animação aqui para a gente. Primeiro eu vou adicionar alguns materiais a esse objeto. Vamos colocar aqui a coloração geral dele. Agora sim dá para a gente poder perceber. Vamos executar a animação. Então eu vou isolar aqui. Vamos dar um Hide na nossa referência. E vamos fazer aqui a nossa animação final. Então damos um Play. E vejam que o portão social fechou. Agora o portão grande vai abrir e vai fechar. E o portão social vai abrir e vai fechar. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Logo mais eu vou fazer mais detalhes para vocês. Então guardem esse modelo. Conforme vocês fizeram aí. Vocês podem depois elaborar mais. Colocar a dobradiça. Colocar a fechadura. Colocar o trinco do cadeado. Enfim. E a mesma coisa que eu falei com vocês lá no início. Então se vocês fizerem esse portão. Se vocês modelarem e adicionarem mais detalhes. Postem lá na nossa rede social do Facebook. Ou até em outros canais. Que assim a gente vai compartilhando. Vai trocando umas ideias. E vendo aí o que pode melhorar. Obrigado por assistirem mais essa videoaula aqui do nosso canal. Não deixe de se inscrever e compartilhar o nosso vídeo. E também deixar o seu likezinho aí. De contribuição. E eu aguardo vocês na próxima videoaula. Aqui do site GFX Total.